O que é a questão 45 do ENEM 2006? Os antiframatórios produzem efeitos colaterais decorrentes da inibição de uma outra enzima, a COXI-1, responsável pela formação de prostagrandinas protetoras de mucosas gastrointestinais. Tá bom esse texto? Só uma palavrinha fácil de falar. O esquema abaixo mostra alguns antiframatórios, nome genérico. As setas indicam a maior ou menor afinidade dessas substâncias pelas duas enzimas. Afinidade com COXI-2, afinidade por COXI-1, menos e ali mais. Com base nessas informações é correto concluir que... É concluir que o piroxicam é o antiframatório que apresenta a maior afinidade pela enzima COXI-1, responsável pela formação de prostagrandinas protetoras da mucosa intestinal. Então, o piroxicam é o antiframatório que apresenta a maior afinidade pela enzima COXI-1, mas pode interferir na formação de prostagrandinas protetoras da mucosa intestinal. Então, pena que o COXI-1 é bom, então o melhor é esse. Então, conclusão feita, sem medo de ser feliz. Então, como o título falou, aqui nós chegamos à resposta. Letra A. Tranquilo, sem mais comentários, não vou nem ler as alternativas erradas, que já começou pela certa letra A mesmo. Tá bom? Vamos para 45. Tchau.